Música Foram inauguradas hoje, 15 de junho, as obras da recolificação da Praia Azul em Santa Cruz de Orres Verdes. Com a presença de Nelson de Sousa, Ministra do Planeamento, Maria do Céu Alquerque, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, Secretário de Estado das Autarquias Locais, entre muitas outras individualidades, Carlos Bernardes, o Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, inaugurou hoje, pela manhã, as obras de proteção costeira da Praia Azul em Torres Vedras, onde se inclui os passadiços da Praia Azul, com cerca de 1,1 km de extensão, numa obra que orçou em mais de 1,6 milhão de euros, dos quais 85% foram cofinanciados pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Use de Recursos do Portugal 2020 e União Europeia. Na ocasião, foi realçada a importância desta obra, muito especial no que a sustentação das arribas e proteção do ambiente diz respeito, mas também na facilidade de acesso que passa a existir à Praia Azul, o que possibilita a sua atratividade para quem visita a região. Pelo meio, foram ainda hasteadas as diversas bandeiras que distinguem a qualidade desta praia, iniciando-se oficialmente a sua época balneada. E no final, como se está a iniciar a quinzena gastronómica dedicada ao Carapau, que decorre nos Conselhos de Torres Vedras e Lourinha até final do mês, foi oferecido um pequeno buffet de degustação, com vinhos da região e sushi de Carapau, entre outras iguarias regionais, na unidade hoteleira da Praia Azul. Escutemos então as breves declarações de Carlos Bernardes e Nelson de Sousa. Conforme tivemos a oportunidade de fazer, em termos de percurso deste projeto, Sr. Ministro, gostaria aqui de agradecer, de uma forma muito emocionada, na medida em que, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, há cerca de três anos, quando assumi a presidência da Câmara Municipal, apenas o Estado Central poderia fazer este tipo de intervenções. E foi pela mão de V. Exª que o regulamento foi alterado para que os municípios também tivessem essa oportunidade. E hoje nós estamos aqui a inaugurar esta intervenção que é determinante no que diz respeito às alterações climáticas. Muito se fala em alterações climáticas, este é efetivamente um projeto que vai contribuir para nós, enquanto homens e mulheres, nos adaptarmos às alterações climáticas. Vimos alguns dos painéis com fotografias onde o mar chega desde o areal até às arribas. Com esta intervenção procuramos mitigar essa problemática, mas também resolver problemas que têm a ver com os sistemas do NARES. E esta zona onde estamos era uma zona que era visitada pelas pessoas que tentavam chegar o mais rapidamente possível, por alguns atalhos, até à praia. E agora, com este passadiço, têm a oportunidade de usufruir do espaço, mas de uma forma ordenada. Muito obrigado por este convite, para podermos associar a este evento tão relevante para o Conselho, para a região e também para o país. Em primeiro lugar, queríamos referir que, normalmente, em economia, há um princípio que, e é usando o que nós aprendemos na escola, que é um princípio de que os recursos são escassos e, como tal, quando se toma uma decisão, esta decisão tem sempre um custo de oportunidade. O que é que isto quer dizer? Quando nós, por exemplo, aplicamos os recursos numa determinada área, estamos a não aplicar esses recursos numa outra. Ou seja, quando tomamos uma opção numa determinada política a favor de uma coisa, estamos a prejudicar uma outra área porque não estamos a investir nesta própria área. Pois bem, esta é uma visão do passado, porque nós, aquilo que temos de procurar na governação mais moderna, é que este princípio que nós aprendemos na escola e nas universidades tem de ser ultrapassado. Ou seja, nós temos de procurar medidas que, em simultâneo, deem contributo positivo para mais do que o objeto. E aqui temos um bom exemplo, aqui neste caso, como um mesmo projeto responde simultaneamente a mais do que o objeto de projetos integrados e baseados numa visão assente no futuro que crie não só infraestruturas que respondam aos desafios do ambiente e das alterações climáticas, que respondam às aspirações das populações e que criem dinamismo para a atividade econômica. Portanto, temos aqui um bom exemplo, é por isso mesmo, é que eu não posso deixar de se recitar naturalmente. E é isto que nós vemos aqui hoje. Este projeto, este projeto é, neste momento, o maior projeto executado em toda a região oeste, no âmbito do Portugal XX. Mais um troféu para o Convelho. Portanto, portas em Madeira, agora é a FGC. São Roberto, senhor Roberto, senhor Roberto. Cicladeira, chocolatela, ciclatinho, cicladeira. Ela é bela, ela é um docinho. Chegando lá da serra, no seu carro alucinado, sonhando com cacão e leitinho a chocolatado. Cicladeira, mas que dupla, caricata. Cicladeira, eles são... Cata de nada. Cicladeira, obrigada. Cicladeira, obrigada. Cicladeira, obrigada.